Bom, mas a gente vai conhecer agora, não vou perder tempo não, vou conhecer agora uma turminha que é realmente apaixonada por motos, igualzinho o Flavio falou. E é de moto que eles fazem viagens internacionais. Aí, já chegou. Aí, olha aí. Tá, calma, calma, segura aí um pouquinho. Eles fazem essas viagens internacionais, chegam a rodar mais de 10 mil quilômetros. Não é brincadeira, não. São verdadeiras aventuras e a sensação, aí é com eles. Só eles realmente conseguem explicar. Quem vai contar tudo? Flávio Zani. Vai lá, Flavinho. Estas fotos são de verdadeiras aventuras que algumas pessoas têm coragem de fazer em longas viagens sobre duas rodas. E esses são os corajosos, todos apaixonados por motos. Desde criança fui apaixonado por motos, sou até hoje, mas com a idade veio crescendo mais ainda. Aí a gente veio conhecendo outras pessoas que tinham a mesma paixão pelo motociclismo e cada vez aumentando. Essa aqui é uma Suzuki V-Stron 650 cilindradas. É uma moto 2009, modelo 2010. Ela está enquadrada como Big Trail. Big Trail no Brasil se caracterizou por uma moto para qualquer tipo de piso. Então ela é confortável na cidade e mesmo em estradas. Faz uma pequena referência para andar em terra, mas não é a função dela porque ela é uma moto pesada para você andar em terra. Mas curtos trechos de terra, lugar com terra bom, terra batida, ela vai bem. Falar de moto é o que eles mais gostam quando estão juntos. E falar de viagens de moto também. Eu tive já o percurso para Patagônia. Fizemos também Machu Picchu, deserto do Atacamas, os percursos mais longos. Dentro do Brasil já viajei para vários lugares. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, aqui no estado de São Paulo. E o nosso assim, pintou um feriado prolongado, deu uma vaguinha no serviço, a gente está viajando sempre. O maior desafio de viajar de moto é o conhecimento do ambiente, da cultura. Isso aí é mais complicadinho porque a gente está conhecendo novos povos. Normalmente a gente viaja em grupo, mas eu já fiz viagem apenas eu e mais um, no máximo, motociclista. Mas eu prefiro viajar em grupo porque a união a gente acaba resolvendo mais algumas situações mais fáceis. Os selos colados na moto do Melinsk dão uma ideia de como essa galera roda pelas estradas. Essa aqui, Ruta 40, né? Calafate é o nome da cidade, ó. Essa Ruta 40 aqui seria a rodovia, né? BR e tal. Lá é ruta. É a maior rodovia da Argentina. Ela cruza a Argentina inteira, de ponta a ponta. Então, fizemos um pedaço dela, né? Aqui, as bandeiras, né? Argentina, Chile, que a gente já foi, tá? Porque isso aqui é o Atacama. Sim, esse aqui é o que eu tenho mais orgulho, talvez uma das que eu tenho mais orgulho. Duas vezes já no Atacama. Fui com o Big 3, que é esse estilo de moto, e fui com a moto custom, moto shadow, que é mais difícil ainda. Pouco soro de shadow, é de moto custom. Eu fui. O Melinski conta que, em pelo menos cinco anos, pretende fazer uma das maiores aventuras possíveis em cima de uma moto. É uma meta, a noiva já sabe, que provavelmente vamos estar casados na hora que a gente for, é o Alasca, certo? Vão ser mais ou menos de seis a oito meses fora de casa. Você vai sair do Brasil, você vai lá para o Alasca de moto? Não, nós vamos até Ushuaia, que é o extremo sul, nós vamos descer e vamos cruzar de um ponto ao outro, de um extremo ao outro. É o último lugar que pode ir por terra, no Ushuaia, até o último lugar que pode ir por terra, no Alasca. A viagem inteira, saindo de casa e voltando, isso aí é provavelmente para daqui uns quatro, cinco anos, né? Talvez antes, né? A questão de aposentar ir. Mais ou menos eu vou viajar uns 60 mil quilômetros. Mais ou menos. É a ideia. Mais ou menos 60 mil quilômetros. De casa e voltada em uns oito meses. O João também tem uma moto acostumada a grandes viagens internacionais e ele tem muito ciúme dela. Cara, eu já tive mais ciúme da minha esposa, agora tem mais da minha moto. Ela vai me matar, vai... Brincadeira. A gente tem capricho pela moto porque a gente gosta mesmo disso. E ela também tem, viu? Ela tem um bicho, ela tem um cuidado danado isso aqui. E outra coisa, nem chegue perto. Nenhuma menina dá outra pra dar uma voltinha, nem pensar, nem pra tirar foto. Como vocês puderam perceber, todos eles já viveram grandes experiências em cima dessas motos. Só que mais do que isso, esse universo já garantiu também grandes amizades. O mundo das motos é também cheio de companheirismo e amizades verdadeiras. Por isso, é impossível falar de motociclismo sem mostrar um grupo de apaixonados. E toda essa afetividade pelos motores e pelas amizades, você vai ver daqui a pouco. Uma coisa é indiscutível. A moto é a grande paixão dessa turma. Você precisa ir no supermercado, você vai do quê? De moto. Eu faço tudo de moto. Com essa moto? Com essa moto. Na farmácia? Na farmácia, mercado, restaurante. É o meu principal meio de transporte. Minha esposa tem o carro dela, mas o meu transporte é a minha moto. Eu fui há três anos atrás, nós fomos pra Santa Catarina. Foram 2.600 quilômetros, mais de 2.000 quilômetros de chuva. Quatro dias de chuva e frio. É um autoconhecimento, na verdade. Porque quando você tá sozinho dentro do capacete, é o momento que você faz uma análise da sua vida pessoal, profissional, aproveitando aquele passeio, vendo as paisagens. O desafio que você levou, que nem nessa viagem, a gente já tava rodando há quatro dias com chuva. Nós fomos em locais com 1.900 metros de altitude pra enxergar uma outra montanha. Nós não enxergamos. Mas a gente estava lá, no meio da neblina, da chuva, da acerração. Então, é um momento único. Então, são experiências que não se repetem. Isso foi comigo. O meu companheiro, que foi com uma outra moto, pode ter tido outras experiências. E por mais que essas motos sejam grandes, o amor que elas despertam não tem nada a ver com o tamanho. E sim, com a história de cada uma delas. Explica uma coisa, Fábio. É uma moto, é uma bicicleta. O que é essa aqui que você trouxe? Então, isso, na verdade, é uma motocicleta, que posso dizer assim, bicicleta motorizada. E ela foi feita na França em 1962. 62? Essa aqui? 1962. E ela é totalmente original. E como é que ela chegou até você? Então, eu como tenho oficina de moto e mexo com restauração de moto já há muito tempo, e essa profissão minha de mecânico já há 42 anos, e eu procuro achar essas raridades e restaurar na minha loja. Tanto que eu tenho mais motos também na minha loja que eu reformo. E essa aqui, numa aventura que eu fui passar em Flórida Paulista, achei lá que estava de pendurada no telhado, um senhor lá e tal, com muito custo conseguir que ele me vendesse. E eu vendi e coloquei no chão. E só praticamente deu uma restauradinha nela, tanto que os pneus são originais e que é coisa mais raridade, que é um pneu da Michelin, que já não se faz mais. Participar de um clube de motociclistas é entrar para um grupo de pessoas intensas no que sentem. Entre eles, há uma espécie de irmandade. Eu comprei essa moto em Francisco Beltrão, no sul do estado do Paraná. Daqui lá deu mil quilômetros. Chegamos lá um dia, catei essa moto, montei e vinha me embora. No outro dia eu parei numa cidade chamada Pimenta, para abastecer. Eu e um amigo que foi junto comigo. A dona do poço saiu lá de dentro e eu estava com um colete do motoclube, que eu fazia parte. Ela falou, vocês são de motoclube? Vem aqui, meu marido também é. Ó, vocês quiserem descansar? Tem um sofá com ar condicionado, tem água. Fica à vontade, deita e descansa. Se quiser dormir aqui, o poço é 24 horas, vocês podem dormir aqui. A mulher não me conhecia. Por causa da moto, por causa de um colete de um motoclube. O motorismo é um grupo de amigos aqui de Aracatuba, que a gente criou, para poder dividir a mesma emoção entre todos. É um grupo de pessoas, casais, normalmente. Existem pessoas solteiras, só que são pessoas que a gente procura sempre estar junto, em reuniões, em viagens de moto. E a gente também, às vezes, faz alguma ação beneficente, ajuda, às vezes, quem a gente precisa ajudar. Quer dizer, pega a moto, faz turismo, virou motorismo. Isso. Pegou a moto, quer viajar, é motorismo. Por estarem sempre juntos, são comuns os encontros de motociclistas. A impressão que fica é que a moto, na verdade, é um pretexto para manter as amizades próximas. Eu já andei da Bahia para baixo, já tive, tenho vários amigos, hoje o Facebook, faz bastante, a gente consegue estreitar os laços de amizade. E já tenho, lá mesmo no Atacama, eu conheci um casal de Brusque, a gente foi até junto, atravessamos a cordilheira. Esse casal ficou muito amigo, na volta eu passei na casa deles, entendeu? Então, assim, a amizade que você faz com a moto é para a vida inteira. Música 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 Música